Django, Django, Django Jamie, nosso copo é mida, outro mil paus Mano! Ui, mil paus! Mais mil? Meu Deus! Mais dois capas, Wish! Mais dois capas! Ainda vamos! Ai, oh mano, esquece! Muitos parabéns ao GRANDE MARTIN, MEU! Está aqui, gente! Que puta de spray control! Spray control, man! Ai, oh mano, está bem, olha para isso! Está um gajo aí para ver, um gajo aí para ver, na rampa! Olha logo, está a chuva! Oh mano, está aqui, gente! Você é um fan de Nicky? O que? Eu sou um fan de Nicky? Eu pensei que você rompe o meu coração! Super! Boa! Você entrou a disparar, meu! Mas que é a Joana! Está bem ou está aqui? Ah, bom! Está na janela da kitchen! Grande abraço, oh... Oh Lil Wodai! Grande abraço para ti, filho! Cuide-te! Não te esqueças de tomar a Viagra nas horas certas! Já podes alojar esse lançador já, mano! Obrigado, Apex! Estes comentários são extremamente importantes para eu dar continuação a minha motivação para seguir em frente dos vídeos! Onde compras os anéis? Mano, em sítios random! Já os tenho há muitos anos, mano! Tens que ir, vai lá treinar! Tens que ir, vai lá treinar! Tens que ir, não! Tens que ir descansar, mano! Já se tu mais! Olá James! Sou de África! Vai, vai, vai! Talvez na minha câmera a culpa é tua! Tens que ir, vai! Ok, não tenho kit! Oh mãe! Oh mãe! Oh meu de Deus! Ai meu de Deus! O que é que estou a ver, mano? Ai meu de Deus! Eu vou dar a Matrix a desviar das balas! Que for a Pernazis! E eles estão malucos mano! Isso é porque vocês não tiveram padrões. Agora sim caralho, vamos lá! Foda-se! Puta que pariu-se filha da puta, meu! Onde é que eles estão? Está Tedes, Tedes! Tedes está meu! Está Tilson! Claro que está meu, mano! Vem jogado caralho! Uuuu! Uuuuuuuuuu! Uuuuuu! Fui já! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Capuuuuts! Ai ai, 14x14! É o momento da verdade. Não há spam bomba aí. Short, short a avançar. Avançar, tá close. Tá a apontar. Vai. Vou smoke a janela. Não tem gap, não tem gap. Tá close. Avançam. Ai meu Deus. Eu não sou, eu não sou idiota. Ai meu Deus. Isto trouxe-me aquelas lembranças quando uma gaja se baba na minha... Foda-se caralho. Foda-se jam. Concentra caralho. Foda-se. Entendi. Estás lá em casa. Ó pai, deixa lá, por favor. Se nós não ficarmos com ele, ele vai ser batido. Vou matá-lo. Lá no canile. Eu vou te mandar mais fotos pra tu ver seu cão. Ele é mesmo fofinho. Pai, não tem jeito de aguzar com o pai. O cão é cego. Eu não quero esse cão lá. Esse cão parece doente e ceguita. Eu não quero. Não quero esse cão lá. Não quero. Ó pai, vai lá. O cão não é nada cego. Ele tem só um olho azul. Ele nasceu assim mesmo. O senhor disse que ele era diferente. Por favor, pai, deixa lá. Eu vou te mandar mais fotos pra tu ver. Mas ele vai me dizer. É que tu não faz bem o perceber. Se nós não ficarmos com ele, vão matá-lo. Vão abatê-lo no canilo. Pai, tu para de mandar a mesma fotografia. Pai. O cão é cego. Ainda quero ver o cão. Tu és maluca. Vai dormir na cantinho na cama. Pô, esquece. Nem pó. Parece um orice cachêro. O cão parece sair do cachoto listo. Pelo todo esfarrapado. Parece um cagalhão. Porra. E cego na vista. Nem pó. Pai, eu só tenho um olho azul. Ó pai, eu só tenho um olho azul. Vai lá. Tchau. Tchau. Tchau.